I'm singing in the rain You're singing in the rain Verdade ou mentira? Eu não posso mostrar atos com outros materiais Então o que eu tô fazendo aqui? Eu disse que eu quero entender Se você não me conhece, você tá pensando o que essa maluca tá fazendo aqui? Então eu vou falar pra você agora Eu sou a Leana, conhecida também como Dama do Gesso Trabalho já há mais de 12 anos No mercado da construção civil A seco, sim, eu trabalho com a construção a seco E tô aqui pra explicar pra você O porquê que as pessoas falam Que a gente não pode misturar aço com outros materiais O que que acontece? Como vocês veem aqui, a gente tem uma estrutura de madeira É ornamentativa, mas também me ajuda Até no apoio dessa varanda Tá certo? Ela pega as cargas dessa varanda E o que que acontece? Cada material Tem um trabalho diferente Eu quero que você entenda que o aço Que eu tenho aqui em cima Ele trabalha de uma madeira E a madeira que eu tenho aqui Ela trabalha de uma outra maneira Os materiais eles tem coeficientes térmicos diferentes De inflatação diferente De resistência diferente De deformação diferente Então o aço é um material muito plástico Ainda mais quando a gente tem o steel frame, né? Que é um material que é todo parafusado É uma solução parafusada Ela é uma estrutura articulada Ela se movimenta de maneira diferente da madeira Mas, então quer dizer Helena Que eu não posso misturar esse material com aço? Eu não posso misturar aço com concreto? Eu não posso misturar materiais? Sim, você pode E você precisa ter ciência sempre E você precisa analisar certo O quanto que esse material vai se movimentar Quando tiver uma carga de vento O quanto que esse material vai se movimentar Quando tiver uma variação térmica E você tem que sempre prever Esses coeficientes de dilatação E de contração Sempre trabalhando com o que? Com juntas Juntas de dilatação Encontra entre um material e outro Você tem que saber que esses materiais vão se movimentar Tá certo? E nunca trabalhar com materiais rígidos entre eles Então, por exemplo Entre esse piso E aqui Eu vou trabalhar com algum material rígido? Não Porque senão Eu sei que depois do tempo Aqui A gente pode ter algumas fissuras Eu sei que aqui é um ponto E vai ter a variação dos materiais Então aqui a gente trabalha com materiais flexíveis Tais como silicone Massas Quatro que sejam Plásticas Polímeros Todos os trabalhos Esses materiais flexíveis Essa é aquela diferença Que as pessoas não entendem Tipo Quando eu tenho uma parede Estilfreio, por exemplo Encontrando uma parede de alvenaria Ali naquele encontro Entre uma e outra Tem que existir sim Uma junta de dilatação Por quê? Os materiais se movimentam De maneiras diferentes Viu como é que é simples? Aí tem um monte de gente Que vem Literalmente Que fala pra mim Ah Helena, eu sei tudo de chifreio E aí vai, tag, passa Buf O material inteiro O único que cobriu em você Se você é uma pessoa assim Você é Tá precisando fazer uma coisa Muito importante na sua vida O que que é? Vem comigo Começa a assistir mais meus vídeos Vem ser um dos meus alunos Tanto do curso online Que eu tenho Que é pras pessoas Que né A gente tem gente no Brasil inteiro Que precisa de informação Ou então vem pra minha turma presencial Vem pra uma dessas turmas Que lá a gente conversa E eu te mostro certinho, certinho Tintim por tintim O que que você tá fazendo? Você pode melhorar o seu serviço Eu quero que você tenha essa ciência Todo mundo pode melhorar Todo mundo tem coisa que consertar E isso é muito importante Você só precisa ter o que? Ciência Planet Que ninguém sabe tudo E ninguém é o rei das galáxias Todo mundo pode aprender Todo mundo pode melhorar E esse é o momento que eu tô dando pra você Pega essa dica Vamos melhorar E vamos aproveitar Porque tem muita gente Que dá bobeira nesse momento Das juntas, fechou? Então se você ficou curioso Do que que eu tô falando da turma Aqui embaixo tem um link do WhatsApp Em que você vai clicar Você vai adicionar o meu número Salvar ele na sua agenda E lá você vai receber informações Você vai poder conversar comigo Você vai poder ter Inclusive dicas Gratuitas Sem precisar ser meu aluno E isso eu já dou um monte aqui no canal, né? Então vem comigo Clica aqui embaixo No link do grupo VIP do WhatsApp E te espero lá dentro Se você ainda não tá inscrito no canal Vem, se inscreve no canal Dá aquela curtida Deixa aquele comentário E te espero já já